Olá, eu sou a Karine do Blog Achado Chique e hoje a gente vai falar aqui sobre como comprar roupas estilosas sem gastar muito. É isso mesmo. Você já viu aquelas pessoas que são mais estilosas, às vezes não são nem pelas roupas, são mais pelas atitudes, por ter um estilo, por fazer as misturas certas, ter roupas que se enquadrem em vários looks. Então eu vou te passar algumas dicas, algumas técnicas para você conseguir fazer essa conexão de não precisa ter muito, nem gastar muito ou com marcas, para você ter um estilo e comprar roupas mais estilosas que vão favorecer e multiplicar o seu guarda-roupa e deixar ele muito mais estiloso. Tá bom, gente? Então, é isso. Depois da vinheta... Bem-vindo ao canal, se você gosta de conteúdo sobre imagem pessoal, estilo pessoal, moda brechó, consumo consciente, dicas e técnicas para você ter um estilo e gastar pouco e ter um guarda-roupa aí gigantesco, de grandes escolhas, autoestima. Fique aqui, se inscreve no canal para você continuar acompanhando o conteúdo e ajudar aqui na divulgação do canal. E, gente, convido para você entrar no grupo do Facebook, que a gente sempre vai deixar dicas locais onde você consegue fazer achados, os locais aí que você consegue fazer boas escolhas, brechós, que a gente consegue, que eu tenho contato, que eu tenho parcerias, que a gente consegue passar as novidades em primeira mão nesse grupo do Facebook e também no meu grupo do WhatsApp. Tá bom, gente? Então, vamos logo para as dicas. A primeira dica aí para você começar a economizar e fazer grandes achados aí de roupas estilosas, ter um guarda-roupa mais estiloso, é você observar, fazer uma observação aí na moda, observar em vistas, shoppings, ver vitrines, fazer uma observação aí do que está na moda, né? Porque o que acontece? O que está na moda, geralmente, é o que a gente acha que é mais estiloso. Geralmente, a gente faz essa conexão. E, realmente, o que está na moda é o que está mais sendo usado, que está mais em alta, que vai chamar mais atenção e vai ser mais estiloso. Então, você tem que ver o que está na moda, o que se encaixa no seu estilo, que você, nossa, achei linda essa roupa naquela pessoa lá, que você viu, falando de tal. Ou eu vi aquela roupa maravilhosa no shopping e achei linda, aquela animal print, bota vermelha, bota branca. Aí, vários tipos de tendências aí que vão e voltam, xadrez, isso aqui, porque eu esqueci o nome. E várias aí tendências que vão e voltam, mas que, às vezes, não combinam com o seu estilo. Então, você tem que ver, observar e falar, e anotar. Anota o que você acha que encaixaria aí no seu estilo, que combinaria aí com você. Isso é uma observação que só você tem que fazer e só você pode fazer por você. Então, você tem que observar e colocar isso naquela sua lista. Ó, isso é uma tendência que eu posso agregar no meu guarda-roupa, que pode deixar ele mais estiloso. Então, faça isso que vai ser a primeira dica essencial pra você economizar. A segunda dica é, entre quase com a primeira que eu já falei, que é você ter uma lista das coisas que estão na tendência, que você acha que vão te agradar, que você vai conseguir colocar no seu guarda-roupa e vai agregar ao seu estilo. E aí, você já começa a ter uma ideia do que você precisa comprar, né? Com essa lista aí, do que você acha que é legal, que tá em tendência, que vai agregar no estilo ao seu guarda-roupa, Então, você experimenta, tire um dia para experimentar todas essas tendências, ver realmente se elas vão agregar aí no seu estilo, pense, veja, experimente. Experimente todas as peças, veja tudo, se puder até tire foto, para você saber realmente que roupa, qual tendência você acha legal, que vai agregar ao seu estilo. Porque tem muita coisa que a gente vê na capa da revista ou na vitrine de uma loja, mas quando você vai colocar, experimentar, nossa, não combina nada com você, ou você compra por impulso, porque você, ai, todo mundo tá usando isso, eu vou usar também. Mas, não vai agregar ao seu estilo, não faz parte de você, entendeu? Não é o seu estilo, não combina com o que você quer passar de você para nos outros, na sua imagem. Então, não faça isso, gente. Experimências que você experimentou, agora a gente vai começar a que você verifique novamente agora essa listinha das peças que você experimentou, você amou. Agora você vai pensar em como você vai tirar isso daí da lista. Vai observar se são peças, são casacos, roupas, jaquetas, roupas que possam agregar, dependendo das várias utilidades, várias ocasiões que você usar, você pode usar durante o dia, durante a noite, para trabalhar, no dia casual, numa lazer. Então, se você investir mais em roupas, casacos, casaquinhos, jaquetas, jaquetadins, ou outros também, peças de baixo, calças, calças de alfaietaria, calças pantacor, calças variadas calças aí que você consiga usá-las em outras ocasiões, né? Você vai avaliar se vale o investimento. Você tem que pegar o tanto de vezes que você acha que vai usá-las, pelo valor delas. Se for uma peça com valor muito alto, mas você sabe que vai usar muitas vezes, é uma jaqueta jeans. Nossa, uma jaqueta jeans você pode usar tanto para o trabalho, dependendo do trabalho, mas um dia mais casual do trabalho você pode agregar, ou você pode sair também num domingo, num sábado, ou para a gente usar à noite também, para sair, para um barzinho. Então, se ela tem um valor maior, mas você vai usar ela muito, sim, vale o investimento. Então, é uma peça estilosa. Se ela tem um caimento legal, se você gostou muito, então vale o investimento. Então, aí você pode agregar com uma peça estilosa do seu guarda-roupa. E aí você tem que ver, avaliar isso para todas as suas peças escolhidas. Vê se vale o investimento. Se você vai conseguir usá-las por muito tempo. Outra dica muito importante é você ver os acabamentos das peças, ver o tecido, olhar a etiqueta. Tecidos 100% ao budão, são muito legais, elas duram, tem uma durabilidade maior. Acabamentos, linhas, se está bem alinhado, se as linhas foram costuradas bem, se não está descosturando nada. Dá uma verificada aí, para você avaliar realmente a peça, se ela tem um estilo, se ela tem uma pegada bonita. Porque às vezes as roupas, com um acabamento mais encorpado, peças de alfaiataria, ou peças que têm um corte bonito, valorizam muito mais o estilo da pessoa, do que uma peça aí de qualquer aí que você pega. Que é uma peça super simples, mas aí não vai agregar nada ao seu guarda-roupa, ou é muito barata, mas também não tem acabamento bonito, não vai agregar, então não vale a pena. Então, invista em coisas em peças que você vai usar por mais tempo, e tem um acabamento bonito. Outra dica importante, escolha, se você escolha por peças atemporais. O que é peças atemporais? Peças atemporais são peças que você pode usar, e aí pode cair a tendência e você vai continuar usando. Uma jaqueta jeans, uma camisa branca, uma calça preta, uma jaqueta, um casaco, xadrez, peças, casacos de xadrez, são peças que valorizam, se valorizam, porque você consegue usar ela em várias tendências, aí você consegue usá-las, né, de acordo com o que vai entrando e saindo na moda, mas você consegue agregar ela ao seu estilo. Então, tente usar roupas atemporais, comprar peças atemporais, que elas são muito mais estilosas, porque elas vão agregar muito mais ao seu guarda-roupa, que elas marcam o estilo seu, né, muito mais do que ter milhares de roupas aí que não tem estilo nenhum, ou que é cada uma de um estilo e não completa aí o que você é, não diz nada sobre você. Então, foi é isso, gente, essas minhas dicas pra você tentar aí ter um guarda-roupa mais estiloso, não gastando muito e pensando muito bem nos investimentos que você for fazer, tá? Uma outra coisa importante que eu acho muito legal falar é que moda brechó é um ótimo investimento também, tem peças maravilhosas, eu vou começar a falar mais sobre isso aqui, indo em vários brechós aí, então acompanhe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, beijo!